Música Não tenho medo da menina Hoje o senhor não me deixar Não tenho medo da menina Hoje o senhor não me deixar Música 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 Não tenho medo da menina Hoje o senhor não me deixar Música 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 Pois o Senhor não me está Não tenho medo na noite Pois o azul me ar É a minha espada Teu coração é o teu destino Tua coragem é a minha espada 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 É a sua voz, é a sua voz, é a sua voz É a sua voz, é a minha espada Meu coração é o meu destino Tua voz, é a minha voz Tua voz, é a sua voz Aleluia 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 Aleluia